Almoçava, treinava de manhã, o Juvenil, né? Eu quero que eu bota a camisa, você me bota. Bota do jeito que você quiser. Aí, garoto, deixa eu te contar. Acordava, treinava com o Juvenil, acabava o treino, almoçava, tem lá que era restaurante, tem a joia, né? E a tarde, esperava o profissional, via o treino, o treino dele lá, né? Aí ia pra jantar, porque eu ia pro Tuleiro, eu ia pra cá, eu ia correr a meia, que era noite, lá no Botafogo. Só que quem que eles pegavam a minha carne da comida, Newton Santos, Didi, Garrinho, sacanagem! Eles passavam na cozinha, isso é um tiragostas. Aí o cara que era dono do restaurante, disse assim, não dá o jantar pro Roberto não, porque os caras vão comer, eu vou comer dele todinho. sacanagem, é verdade! Mas, bote pra caralho não, Roberto! É o Mago! Porra, cara! Tava na academia! O que tá acontecendo? 73! Cada um tinha uma caminha lá, no barra de bancada, né? No nosso dormitório, então, a maioria que vinha de fora, Recife, Bahia, dormiam lá, né? E o Dini Teron, na época, era um pouco hoje, né? Só o Gonçalo, então, os diretores falaram, não, você vai ficar aqui também, vai fazer companhia hoje em dia. Então, nós treinávamos, eu acordava, tomava café, treinava de manhã, ia pra almoçar, depois, esperava um pouquinho, via o treino do profissional, entendeu? Depois, eu jantava, e ia pra estudar no colégio. Eu era juvenil, mas eu viajava com o profissional. Então, na época, nós ficávamos quase um mês de viajando, entendeu? E roubavam só comida? Roubavam a minha comida. Quem roubava a minha comida era o Didi, Milton Santos, o Garrincha, aquela turma, entendeu? Porque eles acabavam de, eles acabavam de treinar, porque eles eram tudo do profissional titular. Mas depois entrava o time da Ave Maria. O time da Ave Maria, já era hoje reserva, que na hora que está acabando, já está escurecendo, está cantando Ave Maria. E eles acabavam cedo, era a hora que eu estava jantando, porque eu jantava cedo, porque eu tinha dificuldade. Eles aí vinham pra onde? Do restaurante. Eles aí, não tiragosta aí. Todo mundo pedindo tiragosta, eu vou tirar comida pra eles. Entendeu? Aí, Garrincha, Didi, Guarentinha, Amarilza Galo, Newton Santos, Mando. Aí eu falei, eu vou ter que sair daqui do Botafogo. Foi aonde que o treinador já estava de olho em mim, não, não, você vai viajar com o profissional. Viajava muito eu e o Jairzinho. Teve uma vez, em que nós fomos pro México, e tinha uma, um estádio lotado à noite, né, se encontram os bicampeões mundiais, né, que era Didi, Garrincha, Newton Santos, Amarilza, todo mundo. O Amaril já não estava mais, o Amaril estava sendo negociado pra Itália. E eu e o Jairzinho ficamos no banco. Aí, primeiro tempo, dois a zero, o adversário, chamado Ouro, o nome do time, tinha um time no mestre chamado Ouro. O nosso treinador é Geninho. Paraguai, Geninho, Pirira, Otávio e Braguinha, não sei se vocês lembram. Geninho, mas ele era bem, Geninho era delegado, foi delegado. Ele, em vez de chamar de Roberto, ele me chamava de Zezinho. Olha como é que ele era. Aí, dois a zero, ele falou, não vai ter mais bicampeão, não vai ter mais nada, vai entrar você, Zezinho e Jairzinho. Nós entramos, cada um fez um voo, empatamos, e não perdemos, aí não saímos mais do time. Ganhamos todas depois. Aí nós voltamos como titular. Zagallo parou, a Mariusa foi vendida, e Guarentinha parou. Zagallo e Botafogo da sua vida? Foi Manga, foi Manga, Mura, né? Zé Carlos, Leona e Edvaldo Pensil. Carlos Roberto e Gerson. Rogério, Jairzinho, eu e Paulo César, quero dizer. Qual foi o título mais importante para você, tirando a Copa do Mundo? É, tirando. Ah, foi, olha, tivemos o bicampeonato carioca, eu fui campeão também pelo profissional em 62. eu era juvenil, mas joguei algumas partidas no time de cima. Aí fui campeão. 67, 68, Traça Guanabara, bi, Carioca, bi. Exagonal, e até vi muito fora também que nós ganhamos, muito, torneios fora que nós ganhamos. Mas aqui dentro foi isso, né? Ah, foi o, o campeonato nacional, né, que teve, Copa Brasil, que nós ganhamos também, né? Isso foi o título. É tanto título que a gente esquece, entendeu? Sempre sem bastilheiro. Sempre sem bastilheiro, sempre sem bastilheiro. Teve um jogo que nós estávamos fora e, à noite, então tinha um cara que falava, primeiro gol de Botafogo, Roberto, segundo gol de Botafogo, Roberto, terceiro gol, verdade, e Rildo, Rildo estava jogando. Eu falei, tira esse cara, mandaram saca no saco a torcida toda. Eu fiz cinco gols nesse dia. Você estava no Flamengo, jogou um campeonato pelo Flamengo que teve Botafogo e Flamengo. Como é que foi esse jogo? Nós jogamos no primeiro turno, né, foi 0x0, e no segundo turno, o Flamengo ganhou 2x0, dois gols de Buião. Porque eu sabia que eles iam me pegar, a defesa. Estava avisado, ó, o Botafogo vai te marcar muito. Nosso time não era muita coisa não, entendeu? Tinha o Buião, que já sabia jogar, né? Eu que fazia os gols, mas aí eu sabia que eles iam atrás de mim. Então, eu dei uma recuada, combinei com o nosso treinador, dei uma recuada, que era o strik, dei uma recuada, para o Buião entrar. E o Buião acabou fazendo os dois gols, e nós ganhamos 2x0. E se você tivesse a chance de fazer? Não, não gostaria de fazer, não, não gostaria de fazer, não, poderia ter, mas eu não ia... Comemorar? Comemorar, não, não ia jogar contra o meu time, de coração, não, não. Eu não ia jogar contra o meu time, mas eu não ia jogar contra o meu time, mas eu ia jogar contra o meu time,